Olá, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e nesse terceiro episódio sobre nutrição e produtividade eu vim falar das gorduras. Gordura importante ou não para produtividade? Olha só, gordura demais não vai ser legal para sua produtividade. Imagina você ir para um restaurante comer três pratos de feijoada e voltar para o escritório para trabalhar. Não vai ser legal, a gordura demora muito para ser digerida e por isso o estômago começa a mobilizar uma grande quantidade de sangue, de oxigênio que falta em outros lugares, inclusive no nosso cérebro, e aí a gente vai ficando mais sonolento. Então comer muita gordura e ir para o trabalho pode não ser uma boa ideia. Por outro lado, uma dieta pobre em lipídios, pobre em gorduras, vai fazer também com que a sua produtividade caia. Nós utilizamos os lipídios para a produção de hormônios, utilizamos os lipídios para a produção de sinalizadores, de substâncias que vão dizer para o meu corpo o que ele precisa fazer e o que está acontecendo a cada momento. Nosso cérebro é encapado por gordura, então não pode faltar gordura na nossa alimentação. Não há a menor necessidade de você comprar iogurte light, leite desnatado e tudo diet, não há necessidade disso, você precisa sim de gordura. Mas você precisa de gorduras boas, gorduras que promovam a sua saúde e que melhorem a sua produtividade. Por exemplo, a dieta do brasileiro é deficiente em um tipo de gordura específico que é o ômega 3 e o ômega 3 é um dos tipos de gordura mais importantes para o nosso cérebro e também um dos tipos de gordura mais importantes para que a nossa inflamação fique sob controle. Quando falta ômega 3 na nossa dieta, nós ficamos mais inflamados, nós sentimos, por exemplo, mais dores. E quem é que produz bem sentindo dor o tempo todo? Não dá, né? Além disso, como eu disse, o ômega 3 é fundamental para o nosso cérebro. Por exemplo, dietas de crianças, quando estão deficientes em ômega 3, criança é fácil da gente comparar porque criança está num processo de aprendizado muito rápido. Então, quando falta ômega 3 na dieta de crianças pequenas, elas demoram mais para aprender a ler, demoram mais para aprender a escrever. Nós já somos adultos, já passamos por essa fase, mas também precisamos aprender todo dia no nosso trabalho, e precisamos produzir. Então, não pode faltar gordura na nossa dieta. Especificamente, o ômega 3 está disponível nos peixes de água fria e profunda e do mar, como salmão, sardinha, atum, bacalhau e está presente também em algumas sementes, como linhaça e como chia. Se você não come nenhum desses alimentos, seria interessante você conversar com o seu nutricionista sobre a suplementação de ômega 3. Um grande abraço e até o próximo episódio.